Caminos, queremos visitar, a Virgem Nossa Senhora, vamos a cantar. A, 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 vamos ser caminos, a, 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 vamos a cantar. A, 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 somos pequeninos, a, 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 vamos a cantar. Somos pequeninos, queremos visitar, a Virgem Nossa Senhora, vamos a cantar. A-a-a, a-a-a, somos pretelinhos, a-a-a, a-a-a, vamos a tentar. A-a-a, a-a-a, somos pretelinhos, a-a-a, a-a-a, vamos a tentar.